Pois é, gente, por falar em temperatura, fevereiro deve continuar chuvoso e com altas temperaturas, viu? Apesar das constantes chuvas, desde janeiro ainda não choveu o esperado. No primeiro mês do ano, a expectativa era de 216 milímetros de chuvas e foram registrados 170. Fevereiro é o segundo mês do verão com maior volume de chuva, mas pelo menos na primeira semana será de redução. A concentração fica para a segunda quinzena do mês, como explica essa meteorologista. As áreas de instabilidades permitiram a ocorrência de chuvas volumosas e que resultaram no janeiro mais chuvoso em Mato Grosso do Sul desde 2007. O acumulado de chuva ficou acima da média nas regiões Pantaneira, Sudoeste, Central e Sul, enquanto que nas regiões Norte e Bolsão, os acumulados de chuva ficaram abaixo da média esperada para o mês. O mês de fevereiro também será marcado com a atuação do Laninha. Porém, com as águas do Oceano Atlântico Sul mais quentes que o normal, os efeitos sentidos em Mato Grosso do Sul não deverão ser de uma Laninha clássica, normalmente com chuvas abaixo da média. De forma geral, os modelos climáticos estimam chuva e temperatura acima da média em grande parte do estado. Ou seja, poderemos ter um fevereiro mais chuvoso e mais quente que o normal em todo Mato Grosso do Sul. O volume de chuva esperado para o mês de janeiro é o mais alto, 216 milímetros. Já para o mês de fevereiro, é de 166. Em março, último mês do verão, o volume é menor, 133 milímetros. Além do calor, há também a sensação de abafamento. A umidade relativa do ar costuma ter índices baixos. Em 2021, segundo os especialistas, o calor mais intenso pode se concentrar na região da Costa Leste. O verão é caracterizado pelos dias mais longos e noites mais curtas. A estação segue até o dia 20 de março. E para os três lagoenses, que enfrentam o calorão. Nossa cidade realmente é uma cidade quente. A chuva sempre vai ser bem-vinda em todo momento que ela cair. E o verão é o verão, né? É um dos tempos mais difíceis da vida, porque calor, sem chuva, doença, muita dificuldade.